É hoje. Chegou a hora de falar desse desenho maravilhoso que deixava a gente pregado no sofá esperando saber o que ia acontecer no próximo episódio. É, mas qual deles? Normalmente esse é o formato das produções. Acabar com o cliffhanger. Sim, mas esse aqui? Minha nossa! Passava do limite. Querem saber qual é? Só depois da vinheta. Espera, mas antes só vou dar uma dica. Rede manchete! Fala meu povo, minha pova, eu sou o Sam e você está no canal Total. Manda! Joga esse teu super sorriso pra mim e assim, já sabe né? Missão cumprida! O vídeo de hoje promete e como promete. Simbora! E outra coisa, esse vídeo não vai ter nenhuma, nem duas partes, mas sim, três! Nossa, que isso? É, o assunto é tão poderoso que merece ser em dose tripla. Então prepare-se para elevar seu cosmos até o sétimo sentido, porque hoje a gente fala de... Cavaleiros do Zodíaco, anime de verdade. Seja de bronze, prata, ouro, divina ou até mesmo de aço. Sim, lembra deles? Nós somos os cavaleiros de aço! What? Os cavaleiros de aço. Como é? Os cavaleiros de aço. Os cavaleiros de aço. What the fuck? As armaduras formam parte da cultura zodiacal no universo de cavaleiros do Zodíaco. Afinal de contas, são elas que regem a hierarquia de poder, respeito ou influência, como uma espécie de ranking. Todos conhecemos os cavaleiros de bronze, nossos protagonistas mais queridos. Mas se você é daqueles que não conhece muito bem o que eu tô falando, vamos lá! Seia de Pegasus, Yoga de Cisne, Shiryu de Dragão, Shun de Andrômeda e Ikki de Fênix são os escolhidos para proteger Atena e defender a Terra de todo o mal que surja. E olha que tem de tudo quanto é tipo, hein? Desde a própria saga do Santuário, considerada pela maioria dos fãs a melhor de todas, até a incompleta Saga do Céu, a ameaça veio de diferentes lugares. Anota aí! De dentro do Santuário, com o Mestre do Santuário. De Asgard, saga que só existe no anime e não no mangá, com Hilda. Do fundo do mar, com Poseidon. Do próprio Inferno, com Lúcifer. Do Inframundo, com Hades. De novo em Asgard, agora com Durval. De novo no Santuário, agora com Héris. E outra vez no Santuário, dessa vez com Abel. E no que seria a suposta saga definitiva de encerramento do anime, desde o próprio Céu, ou Olimpo, com Apolo e Artemis, dessa vez. Sendo o prólogo do que seria o enfrentamento contra o todopoderoso Zeus. Muita coisa, né? Mas 99% com a mesma fórmula. Todos lutando, mas no final acabam deixando o seu cosmos para o menininho bonitinho Seiya. Afinal de contas, o nome original do desenho é Senseiya. Quem acaba derrotando o malvado ou malvada de turno? Repetitivo? Totalmente. Mas legal? Demais. Legal não. Irado. Sensacional. Maravilhoso. Sim, sou o saudoso desse desenho, sim senhor. Sangue, porradaria, frases humilhantes, poderes absurdos. Tudo isso misturado com erredo e ação frenética que te deixava com a boca aberta. E a trilha sonora? Pelo amor de Deus, o que falar da trilha sonora? Uma das melhores já feitas até hoje para anime. Fala sério. Pode botar na playlist da academia que você vai treinar igual um campeão. Beleza, vamos lá. O melhor é a gente separar os tópicos aqui para não ficar desordenado. Como o vídeo vai ser em três partes, a gente divide da seguinte maneira. Parte 1, curiosidades. Parte 2, momentos mais marcantes. Parte 3, outras versões. Incluída o live action. Tem que falar disso mesmo? Sim, tem que falar disso, sim. Até mesmo como um alerta para as pessoas. Porque por mais maravilhoso que seja o universo de Cavaleiros do Zodíaco, existe essa patacoada aí que merece sim um bloco especial. Só para dilacerar essa vergonha sistematográfica que, já adianto, de Cavaleiros do Zodíaco só tem um nome e pouco mais. Cruz credo. Mas simbora, curiosidades. Apenas um herói vestiu a armadura de Fênix. Ikki foi o único Cavaleiro de Bronze que conseguiu ampliar seu cosmos ao ponto de usar a armadura de Fênix. Nem antes nem depois dele existiu outro Cavaleiro com essa capacidade. Alguns personagens só existem no anime. Como comentei antes, a saga de Asgard só foi feita para o anime. E com isso, todos os personagens ali. Também temos o Cavaleiro de Cristal, mestre de yoga no anime. Já que no mangá, o seu mestre era camo de aquário. Além dos Cavaleiros de Aço. Os Cavaleiros de Aço. Os Cavaleiros de Aço. Os Cavaleiros de Bronze são todos meio irmãos. Por mais bizarro que possa parecer, o mangá descreve que os 100 órfãos selecionados para treinar para Cavaleiros de Bronze são filhos de Mitsumasa Kido. Ou seja, eles nunca foram exatamente órfãos. Detalhe, Shun e Ikki são os únicos que têm a mesma mãe. Isso aí. O milionário velhinho percorreu o mundo e, nesse tour, foi deixando semente por onde foi passando. Hum, danadinha. Existe um 13º Cavaleiro de Ouro. Apesar de, na teoria, existirem apenas 12 casas zodiacais, em um passado distante, a casa de Serpentário era ativa. E tinha seu cavaleiro, que, inclusive, possuía um poder acima dos demais, considerado lendário. No entanto, a sede por poder tomou a sua mente. E Odisseu de Ofiúco, como era chamado, quis afirmar-se como um deus, usurpar o lugar de Atena e dominar o santuário. Ele foi destruído pelos outros deuses e, dali em diante, teve as memórias da sua existência ocultadas e a posição de Cavaleiro de Serpentário foi extinta. Os longas não seguem uma ordem cronológica em relação ao anime ou mangá. Bem, mais ou menos. Na verdade, o Prólogo do Céu acontece logo depois da Saga de Hades e daria início a uma nova saga. Mas, como eu já disse, tá tudo no congelador. Os outros longas eram mais pra encher linguiça mesmo ou pra nos deixar com aquela sensação de ver alguma coisa diferente. Aí, olha, seria o protagonista principal. Pois é, o criador de Cavaleiro do Zodíaco, Masami Kurumada, ficou fascinado ao descobrir que uma chuva de meteoros passava pela constelação de Leão e queria que esse fosse o golpe principal do Cavaleiro. No entanto, no meio do caminho, ele mudou de ideia e decidiu que o protagonista do mangá na verdade seria da constelação de Pegasus. Ainda assim, ele gostava tanto da ideia de meteoros que passou por Seiya, o famoso... Meteoro de Pegasus! De qualquer maneira, o Cavaleiro de Ouro de Leão acabou tendo seu anime próprio com a saga Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Ouro. A bizarra versão americana. Graças ao poder da internet, uma bizarrice foi descoberta. Esse é o caso de Guardians of the Cosmos. O quê? Você não sabe o que é Guardians of the Cosmos? Tudo bem, ninguém sabia até pouquíssimo tempo. Embora não se tenha muitos detalhes da produção, o fato é que a ideia era fazer uma versão completamente americanizada dos Cavaleiros do Zodíaco, seguindo uma pegada que seria a mais confortável para o público norte-americano. A produção acabou sendo cancelada, mas o poder da internet a tornou pública. Tem muita curiosidade em Cavaleiros do Zodíaco, né? Então se liga no que vem por aí. Estão preparados? Preparadas? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho